No próximo domingo, Vitória e São Paulo, vão chamar para cés de atenções, para o autêntico duelo dos desesperados, em busca da porta de saída da zona de rebaixamento. Os clubes vêm de resultados idênticos e com circunstâncias exatas. Ambos saíram na frente nos seus jogos, ambos empataram em 2 a 2, ambos atuaram dentro de casa com apoio da torcida, o São Paulo então, diante de 45 mil tricolores suplicantes, hávidos por uma boa notícia. No domingo as chances do Leão são maiores já que um triunfo se somado com atrasos da concorrência pode novamente colocar a cabeça do lado de fora e respirar até o jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena Independência em Minas Gerais. Já o São Paulo a tarefa será bem mais complicada, para o duelo, o técnico Durival Júnior que anda balançado no cargo terá dois desfalques certos, Juscelino e Edmar, suspensos, por expulsão e terceiro cartão amarelo, respectivamente. Jonathan Gomes e Júnior Tavares são os mais cotados para as vagas. Em contrapartida, o São Paulo terá o retorno do zagueiro Arboleda, que voltou da seleção equatoriana na última semana, mas cumpria a suspensão automática diante da Ponte Preta, também pelo terceiro cartão amarelo, recebido no clássico com o Palmeiras. Outro possível retorno nesta semana, é de Araruna, que tratou um estiramento na coxa direita e fez treinos de transição para o campo nos últimos dias com os fisioterapeutas, possivelmente sendo liberado para treinar com o grupo e pode ficar à disposição para o jogo contra o Leão no Barradão. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. www.youtube.com, barra sou vitória. www.youtube.com, barra sou vitória.